Ele tem aproximadamente 20 minutos para sua apresentação e depois alguns minutos para perguntas que se houver na sala ou perguntas remotas. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Frida pelo subsídio recebido para o desenvolvimento deste projeto e também pela confiança na nossa instituição. A tecnologia blockchain está bastante na moda e as pessoas pensam que pode ser usada para qualquer coisa. Para determinar a validade disso, é preciso fazer experiências, testar e definir se é útil para uma determinada aplicação ou não. O objetivo deste projeto era tentar encontrar essa resposta, ou seja, se a tecnologia blockchain poderia ser útil para a segurança no roteamento. Depois de dar com a cabeça na parede, pisar em alguns calos e discutir sobre a possível aplicação do blockchain no roteamento, surgiu esta solução que vamos apresentar agora, que achamos que é viável para uma futura implementação. Vejamos algumas coisas já vistas para fazer uma revisão dos conceitos. A época feliz do casamento entre os que recebiam recursos do LACNIC e os provedores de tráfego, ou seja, enquanto estavam trocando cartinhas, dizendo que tinham tais recursos, precisam dos filtros, essa época lenta mais felizes, acabou, perdeu-se a confiança. Levando em conta que o BGP não fornece nenhum mecanismo de autenticação, de validações no seu protocolo, surgiu a necessidade de resolver este problema. E tínhamos duas alternativas, o USIRR, já falamos sobre isso em outras reuniões, e o RPKI como solução para estes problemas, confirmar então se o usuário tinha os recursos que estavam alocados. Sabemos que o RPKI é um sistema de validação de recursos alocados pelos diferentes RIRs do mundo. Por meio desse mecanismo, cada possuidor destes recursos gera informações sobre como vão rotear, como serão publicados estes recursos na rede por meio dos HOA, que todos conhecemos. Essa informação de RPKI, das ruas, está contida nos servidores do LACNIC. Até aí, não há muito o que possamos fazer. Para poder obter essa informação, existem servidores, chamados validadores, que obtêm essa informação dos repositórios dos RIRs, gerando seus arquivos de validação, que são os HOA, de todos os RIRs do mundo. Até aí, também, não temos uma definição no roteamento, isso está no servidor, e para que essa informação seja útil, temos que passá-la aos routers, a um protocolo, então, que está aí, que é o encarregado de comunicar essa informação de origens de rota, podem chegar até o router e tomar decisões de roteamento aí. Até aqui, é, bom, é o que, como estão as coisas agora, a situação que temos. Quero parar um pouquinho por aqui e dizer, bom, falar sobre a importância da segurança no validador. Isto é crucial, porque no validador estão os ROAS gerados pelo usuário, mas de uma forma bem legível, visível, que são visíveis para qualquer um, na verdade. Então, se eu me antecipo a qualquer problema, devo garantir que esse servidor tenha a máxima proteção possível diante de possíveis acessos que possam ter. São arquivos de texto, texto plano, praticamente, onde pode haver modificações, e essas modificações não vão responder aos registros originais que estão nos RIRs. É importantíssimo, então, contar com a segurança aqui nos validadores. Ou seja, como estamos agora, como é a situação hoje? Bom, a história é saber se todos devem ter seus validadores. Não, alguns têm que ter e outros não precisam ter. A outra pergunta seria, por que isso não é feito pelo LACNIC? Por que o LACNIC não nos fornece os BNIP, que são os registros, diretamente? Por que o LACNIC não faz isso? Isso centralizaria mais a história, mas também não me dá muita confiança de que isso resolva. Então, a centralização da confiança seria a resposta a essa pergunta. O valor disto é que o receptor dos recursos é quem define e assina como vai querer propagar a sua informação de roteamento. Isso deve ser feito por cada um sem confiar em um terceiro, sem depender de confiar em um terceiro. Aqui, neste desenho, temos a proposta da utilização de blockchains para garantir a informação dos registros. A ideia é gerar um conjunto de validadores, que chamamos de oráculos. Esses oráculos são entidades confiáveis dentro da rede, que podem ser x quantidades, não há uma definição de um número preciso. de modo que, através da informação, dessa grande quantidade, ou pequena quantidade, volto a definir que isso não está definido ainda, mas através desse conjunto de validadores, por consenso, pode ser assinado por meio de um contrato inteligente, que se salve a informação inteligente da especificação de origem de rota em um roa na própria blockchain. Qual é o benefício disso? Voltamos aqui à situação atual que temos. O fato de que um validador seja vulnerado poderia propagar informações de roteamento errôneas. Por isso, insistimos em que a segurança do validador deve ser realmente muito forte. Com esta proposta, se um validador for hackeado, não haverá consenso na propagação dessa informação errônea. Um oráculo que esteja hackeado pode, vai solicitar, guardar, gravar essa informação, e se não houver consenso entre os outros oráculos, essa informação não vai passar para o blockchain e, finalmente, não vai chegar aos routers. Essa é a ideia. Temos um detalhe mais que tem a ver com como essa informação chega da blockchain ao router. Há outro protocolo que faz essa comunicação entre o router e o blockchain. Isso é como funciona um validador hoje em dia. A informação que vocês veem aí mostra como estão os registros rua num validador. Vocês podem ver que são dados totalmente legíveis. cada oráculo desse conjunto terá essa informação e essa informação é que será gravada na blockchain. O que procuramos? Procuramos num projeto que seja robusto e segurança em termos de infraestrutura de chave pública. e essa informação deve ser imutável e descentralizada da blockchain. O fato de termos uma informação na blockchain também descentraliza, ou seja, permite descentralizar as informações e, quando se cai a blockchain, isso não causa a queda de toda a rede. mantemos os RPKI já implementados em entidades confiáveis, como eu dizia. Isso é gravado, então, no blockchain. Os validadores de RPKI funcionam como oráculos, como eu disse, e o resultado é uma fonte confiável de informações dos ROAS dos BRP. Os objetivos que queremos alcançar é desenvolver uma solução, ou seja, temos que experimentar. Tem muito desenho bonito, mas temos que ver agora se isso funciona. Desenvolver uma solução descentralizada, então, para registrar origens de rotas na internet, validadas usando a tecnologia RPKI blockchain, fortalecendo a confiabilidade e a autenticidade das rotas. Aqui, eu quero enfatizar o fato de que blockchain funciona como um suporte, um apoio do RPKI, não como um substituto. Otimizar os acessos aos BRP, VRP, perdão, a implementação dos validadores é algo complexa, porque cada um precisa ter servidores, segurança, então, a implementação desta tecnologia de RPKI, ROA, etc., é lenta. O fato, então, de que essa implementação, ou seja, essa implementação pode aliviar e acelerar a implementação da tecnologia de RPKI. Além disso, pode garantir a imutabilidade e a transferência dos registros por meio da blockchain, oferecendo um sistema resiliente a manipulações e alterações. Para quem isso é útil? O que eu dizia, contava a vocês, pontos de troca de tráfego, lugares onde é preciso implementar um validador e podem não ter a infraestrutura necessária para fazer isso. Isso seria útil, então, porque não precisa de tanta infraestrutura. Temos alguma outra vantagem que tem a ver com o uso ou a forma de usar toda a rede blockchain. Há um aspecto também importante que deve ser destacado. Blockchain me fornece uma espécie de registro ou histórico que mostra como foram acontecendo as políticas de roteamento de cada instituição. Eu tenho aí um histórico que mostra como está sendo exercida a função de roteamento. Como eu dizia, este desenho é muito bonito, mas é preciso experimentá-lo. Temos que fazer alguns testes desse conceito. Foi feita uma prova, um teste laboratório. onde foi feito um contrato inteligente para esta implementação numa rede blockchain pública permissionada. Como é o LACnet, a rede que usamos. a conclusão é que RPKI com blockchain é útil e concluímos que há uma maneira de usar a tecnologia blockchain com RPKI para fornecer informação de roteamento válido e descentralizada com um fácil acesso aos registros de VRP. Há outra conclusão que não aparece aqui, mas que tem a ver com a função dos REERS. Já se disse em uma das reuniões que os REERS são principalmente registros. registros de alocação de recursos. Nos REERS temos as informações sobre cada tal entidade alocou determinados recursos a tal sistema autônomo e essa é a função principal do REER. Se por algum motivo qualquer que for esse registro é apagado ou algum registro é apagado, não vamos perguntar por que simplesmente foi apagado. Eu como usuário não tenho maneira de saber, simplesmente digo o que aconteceu com os meus registros. Bom, o blockchain me diz que eu tenho provas de que esse registro foi alocado a esse sistema autônomo porque eu tive uma política de roteamento sobre esses recursos. seria um bonus track, por exemplo, algum benefício tangente a utilização da blockchain nesta solução. Não tem a ver com a segurança no roteamento, mas tem a ver com a segurança da informação dos REER. Eu tenho aqui replicada na blockchain toda a informação dos ROA. Pode ser afetada por algum RIR, pode apagar algum registro, mas como eu tenho um backup em toda a blockchain, está aí toda a informação dos ROA. Como eu dizia, o desenho era muito bonitinho, mas a gente tinha que experimentar. Para isso, foi implementada uma rede usando três oráculos para fazer esse teste. De tal modo que era preciso usar dois oráculos para assinar um registro. não vamos entrar muito em detalhes, mas não vamos entrar em detalhes no contrato inteligente, porque não é um curso de blockchain, mas aqui temos uma animação que vocês podem consultar. No link aparece aí, é uma animação que aparece e mostra os detalhes desta parte. São os três oráculos. Começa a Hard Hat Network, damos início aí, e começam os três oráculos. oráculos oráculos 1. Não é uma solução definitiva, é um teste, um teste de conceito. Não quer dizer que isto seja assim, seja que o contrato inteligente seja assim, mas foi usado para verificar que essa solução de fato é viável. Aqui começa o oráculo 1, com esses scripts, e carregamos as informações das ruas. Do arquivo JSON ou do formato que tem o validador. O oráculo 1 fica operacional aguardando possíveis alterações. Se tem um novo registro ou se for apagado, alterado, ele fica ouvindo. Isso para fazer as alterações, a mesma coisa acontece com o oráculo 2, com o oráculo 3. Vamos acelerar um pouco. os 3 ficam ouvindo e cada alteração que faça um oráculo vai ficar aguardando que outro oráculo possa visualizar as mesmas informações. Neste caso, como são 3, quando outro oráculo vê a mesma mudança, então eles assinam entre os dois e isso fica gravado. Para o posterior uso do router, estaríamos já com o protocolo RTR que liga as informações entre blockchain e os routers. com isso concluímos a apresentação de nossa proposta. Eu gostaria de agradecer as pessoas que participarão do projeto e cada um com uma função específica. A doutora Beth encarregada do documento, o engenheiro Marcelo Gomes e Carolina Videla se encarregaram da implementação da solução. Alejandro Quadra é encarregado dos servidores, de que tudo estivesse operacional e visível na rede e quem sabe, sabe que não sabe a chefe aqui estou eu. É isso. Muito obrigado Miguel. Será que alguém tem uma pergunta para ele? Uma pergunta na sala? Um, dois, três. Não temos perguntas remotas. eu acho que a cerveja teve seu efeito ali nas pessoas que acordaram cedo, mas precisamos de alguém com interesse para fazer perguntas. Bom, não havendo mais perguntas, vamos dar uma salva de palmas para nosso palestrante. Obrigada.